E a gente vê hoje um governo que infelizmente abandonou o combate à corrupção e inclusive está fragilizando os mecanismos de prevenção. Simplesmente parece aqui uma terra arrasada no que se refere ao combate à corrupção. Só para não deixar sem um contraditório, o senhor foi ministro da justiça do governo Bolsonaro e eu não me lembro de nenhuma agenda de combate à corrupção indo para frente com uma ênfase do então presidente que tinha ali às voltas um caso envolvendo o filho nas rachadinhas. A gente via o tempo todo milicianos sendo investigados ali e ninguém de forma alguma não tinha reação àquilo. A gente tem hoje o partido do presidente discutindo liberar a bancada na Câmara dos Deputados para votar, para derrubar a prisão de um acusado apontado pela Polícia Federal como o mandante do assassinato de uma vereadora, estou falando da Marielle Franco, só porque o senhor falou também de repercussão internacional e o senhor foi ministro da justiça do governo Bolsonaro e saiu do governo Bolsonaro, eu me lembro muito bem, porque o senhor não conseguia na versão do senhor dar sequência ao projeto que o senhor achava que seria interessante para o país. E aí aqui, só para finalizar o meu comentário, o senhor tinha colocado como condicionante o Ministério da Justiça com o COAF debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça e perdeu na largada, porque por uma movimentação da base do Bolsonaro junto com o governo, eles tiraram o COAF do guarda-chuva do senhor. Então não dá para falar que o governo Bolsonaro, o senhor está falando como se tivesse tido uma mudança muito enfática. Primeiro que o governo Lula, no primeiro ano, ficou às voltas com uma tentativa de golpe de Estado. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gostaria só de concluir, por favor. No primeiro ano do governo Lula, eles estavam às voltas com a tentativa de golpe de Estado, um golpe de Estado que, segundo as investigações da polícia, que o senhor já comandou como ministro da Justiça, e eu sei que o senhor tem essa visão de autonomia da PF, porque o senhor saiu, inclusive, porque estavam tentando trocar o diretor-geral da PF que o senhor tinha colocado, Maurício Baleche. Então o senhor sabe a importância que tem a autonomia da Polícia Federal. Então, só para fechar, as investigações da PF estão apontando isso, um golpe de Estado. Foi disso que o governo Lula estava às voltas no primeiro ano.